O que era na sala de aula, quando você ainda não usava óculos? Eu, antes, tinha que ficar de pedra, ficar olhando e copiando. Você tinha que levantar o tempo inteiro? A culpa de tanta trabalheira para aprender? A miopia. O Vitor já é estudante há mais ou menos 10 anos. Só que antes ele estava no ensino infantil, que normalmente não usa a lousa para que as explicações sejam dadas. Mas agora, que ele chegou no primeiro ano do ensino fundamental, a professora percebeu que aquele senta-levanta não era apenas de um menino inquieto, que havia ao maior nisso. Logo, ela sabia o que deveria ser feito. Até mesmo com o alfabeto concreto, que as letras são grandes, ele chegava muito próximo dessas letras, para separá-las, para colocar em ordem alfabética. Então foi aí que eu percebi e que a gente fez o encaminhamento. A Organização Mundial da Saúde projeta que um bilhão de pessoas são míopes no mundo e fala em epidemia. Estima-se que sejam 40 milhões de brasileiros com o problema. Até 2050, metade da população do Brasil vai ser atingida pela disfunção, que nada mais é que a formação da imagem antes da retina. Aí, o cérebro fica confuso. Lê tudo meio turvo, embaçado. Para especialistas, o modo de vida que a gente leva é o principal responsável. O uso excessivo de eletrônicos, um ambiente fechado na maior parte do tempo, a pessoa só foca para perto, ela acaba não estimulando a parte da visão que foca no horizonte, que foca para longe, que é o estilo de vida que tínhamos antigamente. Então isso possivelmente esteja relacionado ao aumento da miopia. A cura total não existe. Primeiros sintomas aparecem ainda na infância. Os tratamentos são o óculos, o uso de lentes ou a cirurgia. O nosso personagem mudou algumas coisas. Agora está todo estiloso. E a mãe satisfeita. Bem melhor. Até a gente conversa, sempre troca, conversa bastante com a professora, tem melhorado muito. Como é que esse negócio aí, esse óculos de quem, do Homem-Aranha, como é que é isso aí? Me explica essa história. Esse óculos é do Homem-Aranha. Por que é que ele é do Homem-Aranha? Porque é vermelho e preto. Você está com visão de aranha, então? Você consegue ver tudo agora? Sim.